Bom, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o honroso convite. É um grande prazer estar aqui na Defensoria Pública para debater esse tema. Queria agradecer em especial aos colegas, Fábio Tofic, cumprimentar especialmente o desembargador Carlos Vico Manhas, vice-presidente do IBCCrim. Vejo também na plateia muitos colegas, amigos, enfim, é uma oportunidade de debater esse tema com os colegas, com os amigos, enfim. Nós combinamos aqui, eu e o meu amigo João Daniel Rassi, que falaram na sequência. Eu vou fazer uma breve introdução ao tema da proibição das drogas e abordarei a questão das dificuldades de enquadramento e das dificuldades que nós encontramos na prática a respeito desse enquadramento. E o Rassi, então, quando tiver a palavra, aprofundará essa discussão. Muito bem, todos nós sabemos que a proibição das drogas, ela existe em todo o mundo e é hoje uma das raras unanimidades em termos de incriminação. Do centro à periferia, da esquerda à direita, em ditaduras e democracias, nós temos esse regime que proíbe as chamadas drogas ilegais. No entanto, esse regime de proibição, ele foi criado a partir da Convenção de Xangai, em 1909, e em 2009, portanto, completou 100 anos. Em 100 anos de proibição, o resultado que nós tivemos é justamente o oposto do objetivo declarado. O objetivo declarado é a construção de um mundo livre de drogas. Em todas as convenções internacionais que trataram do tema, notadamente a Convenção Única de 1961, depois a Convenção de Viena de 1971, a Convenção de 1988, a de 1998, em todas essas convenções foi assinalado um prazo após o qual as drogas deveriam ter desaparecido. naturalmente, esse prazo foi ultrapassado e as drogas continuaram a existir. Ao contrário até do que se poderia imaginar, todo o esforço e todo o dinheiro investido na guerra às drogas redundou numa situação que é a que nós temos hoje. Hoje, as drogas ilegais nunca foram tão abundantes, tão baratas e tão acessíveis quanto hoje. O Ethan Neideman, que é o diretor executivo da Drug Policy Alliance, e que esteve no Seminário Internacional do IBCCrim no ano passado, ele costuma dizer o seguinte, se o objetivo da proibição é proteger as nossas crianças, então nós temos que mudar radicalmente a nossa política de drogas, porque hoje as nossas crianças têm um acesso mais facilitado às drogas ilegais, maconha e cocaína, do que às drogas legais, álcool e tabaco. A ideia básica é a de que a proibição impede qualquer possibilidade de regulação. No caso do álcool e do tabaco, essa possibilidade de regulação existe, e, ainda que com falhas, ela é aplicada. Portanto, a proibição fracassou retumbantemente, e é preciso buscar construir as bases para uma nova racionalidade. Eu costumo, até quando eu discuto esse assunto, trazer uma citação do Kate Richards, que é o guitarrista do Rolling Stones, que diz o seguinte, nunca tive problema com as drogas, só com a polícia. E eu li agora a biografia dele, de fato, ele teve muitos problemas com a polícia. A gente pode definir proibicionismo como um fenômeno social, político e econômico, alimentado por tradições moralistas, capazes de mobilizar instituições judiciais em favor de uma causa cultural radicalizada. Trocando em miúdos, a proibição é moralismo, é uma ortopedia moral, é a tentativa de impor um determinado comportamento e que, na verdade, esconde alguns outros objetivos. Segundo dados das Nações Unidas, em 2005, esses dados não são os mais atuais, mas, em 2005, o total do comércio ilícito de drogas chegou a 322 bilhões de dólares. Foi por conta da guerra às drogas, foi em razão do fracasso da guerra às drogas, que o crime de lavagem de dinheiro foi criado, já que não era possível perseguir e suprimir as drogas. Então, se entendeu conveniente perseguir o lucro advindo do comércio de drogas. A premissa que está por trás da proibição é a de que políticas mais tolerantes conduziriam a uma epidemia massiva de dependência que destruiria a sociedade. Essa premissa não se confirma. As pesquisas mostram que a maioria dos consumidores de drogas ilegais se autorregula sem desenvolver dependência. Um estudo recente feito nos Estados Unidos mostrou que 10% dos que experimentam maconha desenvolvem dependência e, no caso do álcool, 15% desenvolvem dependência. Essa pesquisa mostra que a sociedade convive no caso do álcool com um risco muito maior do que no caso da maconha. No mundo todo, nós temos experiências diversas que, de alguma forma, tentam buscar um novo caminho. Na Holanda, embora a proibição exista, a tolerância com as drogas leves é uma medida de política criminal que gerou efeitos muito positivos. Os dados, as pesquisas mostram que, na Holanda, o consumo de todas as drogas é muito menor do que em países onde a repressão é mais intensa, o que mostra que não há relação entre maior repressão e menor consumo. Nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor de drogas ilegais do mundo e o país que lidera a guerra às drogas com um moralismo fundamentalista, há iniciativas pioneiras com o uso medicinal da cannabis. São 14 estados que autorizam esse uso. E há aí uma divergência entre o governo federal e os estados, mas, de qualquer forma, essa iniciativa já tem bastante tempo. Em alguns outros lugares, por exemplo, Singapura é o lugar onde o tráfico de drogas é punido com a pena de morte. Em Portugal, nós tivemos a descriminalização ou a não incriminalização do uso e da posse de pequenas quantidades de drogas e que deixaram de se constituir crime para constituir uma infração administrativa, uma contra-ordenação punida com uma sanção pecuniária. Portugal, inclusive, é um exemplo, um modelo do que pode ser feito no sentido do aprimoramento da distinção entre tráfico de drogas e porte para consumo pessoal. Mas, adiante, vamos entrar nesse tema, que é o cerne da nossa discussão. Mas já é possível adiantar que a maior dificuldade e o maior problema que a lei de drogas enseja é justamente essa dificuldade de diferenciar o traficante do usuário. Não há um critério razoável, adequado, capaz de fazer essa distinção de forma acertada e adequada. Em Portugal, a lei determina quantidades mínimas ou quantidade máxima que o usuário, o portador, pode ter consigo, de modo a adotar essa distinção de uma maior razoabilidade. Bom, nós podemos dizer que a proibição, além de não resolver o problema das drogas, cria problemas ainda mais graves. Então, o incremento da violência, que é íncita ao modelo bélico, e é preciso repudiar o argumento falacioso de que o usuário financia o tráfico de drogas, na verdade, o que faz o tráfico de drogas ser um ramo de atividade tão lucrativo é a proibição. E a lei seca que vigorou nos Estados Unidos entre 1919 e 1933 é a maior prova disso. Além disso, a proibição gera um encarceramento em massa num país como o nosso, em que as prisões já contam com quase 500 mil pessoas e grande parte delas presas em razão do tráfico de drogas, seja em razão de uma condenação definitiva, seja em razão de uma prisão cautelar. Sem dúvida, esta dificuldade de enquadramento de tráfico e de porte é algo realmente digno de nota. E, finalmente, a proibição gera a corrupção estatal. Sem corrupção, não haveria tráfico de drogas, não haveria circulação de drogas. Além disso, a guerra às drogas é uma guerra absolutamente assimétrica, porque a violência está na produção e na distribuição, especialmente no comércio varejista, não no consumo. A grande maioria dos consumidores não possui armas. E, no entanto, a repressão se dá de forma desigual. E uma questão interessante também é o fato de que, apesar da proibição ter fracassado retumbantemente, sempre surgem novos impulsos repressivos. E a justificativa é a de que essa repressão nunca se deu de forma adequada. Além disso, a proibição proporciona ambiente favorável à aprovação de medidas excepcionais de controle social, direito penal de emergência, que justifica a perseguição de grupos étnicos minoritários e de imigrantes. Há uma redução no controle em matéria de direitos humanos, há um incremento dos poderes de juízes, membros do Ministério Público, da Polícia e das Forças Armadas, e enseja vantagens na área diplomática, acesso a recursos financeiros para operações encobertas. Bom, essa questão da satanização das drogas, do tabu moral, enfim, perseguição e controle de minorias, são todos temas que estão diretamente relacionados à questão da proibição. Não há, em resumo, uma justificativa razoável para tratar, dentro da lei, substâncias como álcool e tabaco, que causam prejuízo à saúde, álcool, tabaco e fármacos. E o Brasil tem um problema muito sério em relação aos moderadores de apetite, em 2005, de acordo com as Nações Unidas, o Brasil era o campeão mundial no consumo de moderadores de apetite. Isso causa um problema de saúde pública muito sério. E, no entanto, essas drogas acabam sendo tratadas de forma leniente. Se a gente tomar como exemplo a propaganda de cerveja, a cerveja nos é vendida como uma substância neutra, as pessoas aparecem na propaganda sorridentes, felizes, mulheres seminuas, e existe um custo social por trás do consumo de álcool que é ignorado. Tudo isso deve ensejar, de nossa parte, uma reflexão a respeito da conveniência da manutenção desse regime de proibição. Existem inúmeras iniciativas, mesmo dentro do Brasil, para discutir isso. Uma delas, a Comissão Brasileira Drogas e Democracia, a Comissão Latino-Americana Drogas e Democracia, também composta pelo ex-presidente Fernando Henrique, pelo ex-presidente do México, ex-presidente da Colômbia, que propõe um outro regime, uma outra política criminal. Mas, de qualquer forma, dentro do marco da proibição, é necessário reconhecer os avanços perpetrados pela Lei nº 11.343, de 2006. E é interessante também resgatar as origens dessa nova legislação. sob a égide da Lei nº 6.368, de 1976, e a Lei nº 6.368 foi diretamente influenciada pela ideologia da segurança nacional, tanto que, no seu artigo 1º, no artigo 1º da Lei nº 6.368, havia uma espécie de comando geral, um dever geral imposto a toda pessoa física ou jurídica, no sentido da colaboração na prevenção e na repressão ao uso e ao tráfico de drogas. Uma linguagem bélica, um apelo aos conceitos de guerra e combate, uma conotação convocatória de todos os cidadãos e todas as instituições da nação contra o inimigo comum, esse assento marcial típico de ordem unida. e essa linguagem bélica tinha a ver com o momento em que essa lei foi editada. Pois bem, no início da década atual, por ocasião da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Supremo Tribunal Federal sofreu uma significativa mudança na sua composição que deu em sejo a revisão a respeito de alguns temas que haviam sido discutidos anteriormente. Um deles, e que é objeto de discussão no dia de amanhã com o professor Sérgio Solomon Shekaira e o Pedro Abramovay, foi o que deu início ao movimento que acabou ensejando a edição da Lei nº 1343. Eu me refiro a decisão do Supremo Tribunal Federal no ano de 2005 que permitiu a aplicação de penas restritivas de direito aos casos de tráfico de drogas. O Supremo, então, com uma nova composição, entendeu não existir óbice, ao menos em tese, para que os condenados por tráfico de drogas pudessem ser beneficiados pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. As penas privativas de liberdade, no caso da Lei nº 6368, permitiam essa substituição, tendo em vista que a pena mínima era de três anos. Além disso, se tratando o crime de tráfico de drogas de um crime praticado sem violência ou grave ameaça, também nenhum obstáculo havia. Em vista disso, no legislativo surgiu um forte movimento com o objetivo de acelerar a tramitação de uma nova lei de modo a impedir que essa substituição pudesse ser realizada pelos juízes. Com isso, a nova lei 11.343, de 2006, surgiu e, não por acaso, o crime de tráfico de drogas teve a sua pena aumentada, a sua pena mínima foi aumentada de três para cinco anos, de modo que, pelo menos em tese, pela quantidade de pena, cinco anos, não seria possível essa substituição. E mesmo com os mecanismos de redução de pena que a lei 11.343 criou, a lei previu expressamente a vedação da conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Tudo isso tem a ver com essa dificuldade de diferenciar usuário e traficante. Na raiz dessa discussão, a possibilidade de substituir pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos no caso dos crimes de tráfico de drogas, está esta falha no critério de diferenciação de direitos. Obrigado.